Aí está o prefeito municipal Verano entrega o troféu para o segundo colocado O português Paulo Alberto Primeiríssimo lugar eu convido Senhorita Primeira-Dama Municipal Ana Paula Para entregar para o campeão da categoria XXII Aí está o Wellington Garcia Mato O campeão, o vencedor Deus anda O campeão, o vencedor Deus te dá o vencedor Você voa o caminho O campeão, o vencedor Deus te dá o vencedor Você o campeão Maravilha, aguardando a categoria 85 agora para a pista Não percam os seus lugares, hein gente? Ainda vai ter muita corrida pela frente